Superação é ultrapassar os seus próprios limites. Você já ultrapassou os seus próprios limites? Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades que tem. Saiba usá-las da melhor maneira possível. Seu pior adversário é você mesmo, pois se deixar abater por pensamentos negativos, nunca será capaz de atrair coisas positivas para sua vida. A superação exige paciência e resistência, força de espírito e persistência. Não se deixa abater por pequenos insucessos ou pequenas frustrações. O bom da vida é que quando menos se espera, nós podemos nos superar. Basta não parar de tentar. Encarar as suas limitações como obstáculos a serem ultrapassados. Não como marreiras que lhe forçam a parar. Só quem passou por tempestades é que precisa aprender a superar. Mas quem passa por provações na vida, não deve pensar nisso como o sofrimento vão. A dor traz ensinamentos e sabedoria que de outra forma não se adquirem. É como se diz a expressão, mar calmo nunca faz bom marinheiro. Por isso, quando a vida desafiar você, não abaixe a cabeça. Não desista. Olhe para dentro de si e busque forças para lutar e superar. E não há nada melhor do que sentir que é capaz de ultrapassar os seus próprios limites e se sentir um vencedor. Mesmo que a vida lhe dê poucas armas para enfrentar as batalhas, reflita agora sobre isso. Eu sou Priscila Brescinde e você está no meu programa Sucesso. Excelente dia para você!